Bem longe daqui, nas profundezas do céu, nos mais altos dos picos, acima das nuvens infinitamente belas, lá em cima é que mora o Cervo Vermelho. De vez em quando ele desce a terra. O trovão é o som dos seus cascos. Os raios são o brilho dos seus cifres. Ele sempre tem fome, muita fome. Ele devasta tudo o que encontra pelo caminho e come árvores como se fossem grama. Ninguém consegue escapar dele. Se vir o Cervo Vermelho... Porra! E essa é a história, queridas crianças. O Cervo Vermelho. A trovoada acabou Sim, já podemos sair Eba! Agora vamos passear Até logo, Pandigá Até mais tarde, Pandigá Até logo, Pandigá Esse cervo não é tão assustador assim Se eu encontrasse esse cervo, ele ia ver só Cadê o meu? Venha logo Leo, mas onde estão as árvores? Parece que alguém comeu Quem comeu? Aquele pavoroso e bravo Cervo vermelho Yara, isso não é engraçado Eu achei muito engraçado Isso, isso, isso Vai, 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 empurra E agora juntos Uau Então é aqui que estão todas as árvores Tio Castor, o que vocês estão fazendo? O quê? A nossa casa, uma represa Agora saia daqui Um, dois, já! Mas olha só, é uma ponte Eu nunca estive do outro lado do rio Hum, então por que nós não vamos ver o que tem lá? O senhor nos deixaria atravessar o rio? É, tudo bem Mas tomem cuidado Não, não posso A minha mãe disse que... Sua mãe disse o quê? Você tem medo, isso sim Tig, coragem Medo eu? Eu não tenho medo de nada Parou por quê? Hein? Vai logo Uau Mas que árvore Eu nunca vi nada parecido Ah Deve ser coisa Do grande cedro O pai da selva É uma árvore normal Vocês pararam por quê? Será que ela não vai deixar a gente passar? Ela não quer Só falta me dizer que ela é mágica Mas e se ela for mágica de verdade? Que medroso Eu? Vamos, chega É isso Viu só? Eu falei que tinha medo Porque ter medo é... Ah, tá São só pássaros Qual é o problema? É isso que a árvore mágica Tentou dizer pra gente Ele devasta tudo No seu caminho E come as árvores Como se fossem gramas Ninguém consegue escapar dele Se você vir O servo vermelho Forra! 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 Vocês não viram O meu marquinhos? 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 Cadê você? O que aconteceu? O meu filho sumiu Marquinhos? O meu filhinho? Sumiu? Eu vou lá Eu vou achar ele Eu vou junto Não Tig Leva todo mundo pra beira do rio Eu já volto É, vocês ouviram o que o Leo disse Venham comigo Não fique preocupada Com certeza ele vai achar Marquinhos! Marquinhos! Ei, Marquinhos! Ei, Marquinhos! Achei você Marquinhos, tá me ouvindo? Marquinhos! Tem que correr Corre! Ah, 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 ah Vamos pra lá Pra cá, rápido Ah Por que você está aqui? Os outros estão em segurança? Eu levei todo mundo até o rio Precisamos sair agora daqui Silêncio Silêncio Parece que se foi Meu filhinho Meu filhinho Meu esquilinho Mas por que estão demorando tanto? Será que estão lá na fumaça? Socorro! Socorro! Ali! Olhem lá! Tem alguém correndo! Marquinhos! Marquinhos! É o meu Marquinhos! Mamãe, eu estou aqui Marquinhos! Marquinhos! Olha, o Cervo Vermelho tem medo de água Esse Cervo é muito medroso Ai, não! O Cervo! Temos que correr Parem! Se não apagarmos o fogo Tudo aqui será devastado Mas como? Como podemos apagar o fogo? Já sei Desmontem a represa Mas por que? Acabamos de construí-la Para a água subir e apagar o incêndio Ele tem razão Se não fizermos nada Vamos perder a floresta Vai, 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 vai Um, dois Isso Empurra! O Cervo Vermelho! Corre! Mas não dá tempo Vamos pular no tronco Rápido Marquinhos! Léo, mas tem que entrar na água Tig, tá com medo? Uou! Ah, isso tá me molhando Tig, rema! Ah, isso tá me molhando Ah, isso tá me molhando Ah, isso tá me molhando Certo! Você conseguiu? Está sem medo! Está sem medo! Crianças, vocês estão bem? Eu estava procurando vocês, mas que perigo. Olha, Pandiga, nós estamos bem. Nós vencemos o cervo vermelho. Então vamos à floresta. Agora temos quatro leopados. Ou cinco. Eu sou o leopado. Eu achei muito engraçado.